Quais os maiores erros que quem namora comete, que acabam por corroer os relacionamentos e como evitá-los por... Relacionamento aqui é você, amiga. Você é braba. Não, só pra deixar assim, pra ver se alguém quer falar. Ninguém? Vocês são convidados. O especialista em relacionamento é a Catarina. Não, mas você palpita também, você não veio aqui pra... Eu vou palpitar. Você já teve relacionamento, né? Nossa! Passando muita nada nesse lugar. Aí, tá vendo o toque? Cara, o que eu acredito que... Muitas coisas podem acontecer que acabam o relacionamento, seja acabar na hora ou seja acabar durante o tempo. O que eu vejo acontecendo muito em tudo que chega em mim ou que já aconteceu comigo nos relacionamentos também. Primeira coisa, é quando você acredita que você já passou por aquela fase da conquista e tal. Então, ah, já conquistei o meu parceiro. Ambos, na grande maioria das vezes, param de se cuidar. E aí, quando você para de se cuidar dentro de um relacionamento, você e a pessoa, quando você começa com isso, você dá aval pra pessoa também fazer isso. E aí, acaba que um perde o tesão pelo outro, um perde a admiração pelo outro, um perde às vezes até o respeito um pelo outro, simplesmente porque vocês entraram numa zona de conforto. Então, na minha opinião, tudo vai partir de uma zona de conforto do fato de você já estar em um relacionamento e achar que você não tem que melhorar como pessoa e nem aquele relacionamento porque você já tem uma garantia. Vai? Nossa, isso eu acredito demais. Sabe o que acontece muito? E isso me quebra muito, assim, eu detesto quando eu estar em relacionamento. É uma coisa que eu falo dentro de relacionamentos. É tipo, não me dê por garantido. Sabe, tipo, você tá me dando por garantido. Tipo, a partir do momento do tipo, a gente já tá junto, então eu posso fazer o que eu quiser. Porque a gente já tá namorando, então eu posso ser quem eu sou, posso fazer o que eu quiser. Não que você não possa ser quem você é, mas sabe, tipo, posso tomar qualquer atitude sem que isso afete. E acho que essa é uma zona de conforto muito perigosa. Porque a partir do momento que você sim tem que ser quem você é dentro de um relacionamento, mas você precisa lembrar que o outro também ainda tem que ter um certo nível de admiração. Então, tipo, pô, você precisa fazer um meio escroto, né? Tipo, não é muito legal. Não, não, não. Ou até mesmo cuidado, sabe? Tipo, pô, eu tô aqui, pô, ainda quero o cuidado, ainda quero o carinho, ainda quero troca, ainda quero o colo, ainda quero uma parte de coisa. E não é porque a gente namorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, estamos casados há 20 anos, que eu ainda não queira essas coisas. Sabe? Não sei se faz sentido pra você, né? Tem um rolê que eu falo que eu sou completamente contra esse negócio de ter que tratar ficante como ficante. Porque aí parece que você tem que não ser você e tem que seguir tais regras e tais padrões de comportamento pra que você vire uma namorada, por exemplo. O que eu falo pras pessoas é, seja você desde o início. O que acontece é que as pessoas na conquista, elas querem muito agradar o outro. Então, eu vou fazer coisas por você, pra você gostar de mim. Às vezes não são coisas que eu tô acostumada a fazer, entendeu? E aí eu não sou eu. Eu tô sendo alguém que eu acabei de criar na minha cabeça pra que você goste daquela pessoa. E aí entra no relacionamento e não mantém isso. Porque... Isso é insustentável, né? É insustentável, porque eu sou uma outra pessoa. Então, sobre ser você, eu acredito que tem que ser sim você, só que desde o início. Desde a fase da conquista. E aí, depois do... No decorrer do relacionamento, você vai continuar sendo você. Só que cada vez mais... Na minha cabeça, relacionamento tem que somar. Tem que ser uma pessoa potencializando a outra pessoa o tempo inteiro. Senão, não faz sentido ter relacionamento. Fique sozinho e eu sozinha, que aí você vai se dar melhor. O ponto, e acho que entra muito nessa pauta de correr a relação, é o tempo inteiro. Porque acho que isso que é uma coisa que precisa estar em mente. Do tipo, pô... Porque tem uma dança que acontece quando você começa a conhecer alguém. Comecei a conhecer Beatriz. Pô... Não, eu sou sua amiga. Eu não vou deixar essa barata lá. Amigona, amigona. Amigona, amigona. Obrigado por lembrar. Vai. Vai. Sabe o nome do corte, né, Gabriel? Um dia que eu botei uma mina gata na friendzone sem querer. Mas, por exemplo, comecei a ver. Pô, a gente começa a se falar, a gente não começa a falar... Pô, Bia, sabia que eu ronco? Sabia que eu... Pô, tem um duty septo e... Sabe, você não vai começar a falar tipo isso? Pô, tem uma gordo nojento que eu faço aqui toda vez que eu como? Olha isso. Não. Você tá com as suas melhores qualidades. Por quê? Porque você quer que a pessoa goste de você. Tipo, comprar um celular da Apple, comprar um videogame. Você vai pras qualidades, você descobre os defeitos depois. E aí você entende se aquilo é legal ou não. E você vai entendendo, tipo, ó, beleza, vou comprando. Mas você tá sempre tentando fazer o seu melhor. Com o passar do tempo, você vai abrindo as brechas, a pessoa vai vendo as suas vulnerabilidades, vai descobrindo os seus segredos e tudo mais. Você descobre que a pessoa realmente gosta de você ou não quando ela já tá nas entrelinhas. Ela já sabe o vazio entre as coisas, sabe? Ah, ele tem isso, ele tem aquilo, mas é um exercício constante. Aqueles primeiros meses de conhecer, de você ficar, você tá num exercício constante de conquistar. Quando, pô, vou levar a Beatriz pra conhecer minha família. Pô, eu vou tentar falar pra minha família, gente, tô levando a Beatriz, vamos se comportar todo mundo, eu vou estar com uma postura diferente. Com o tempo a gente vai relaxando, e nesse relaxamento, ele não pode virar o descaso. É isso. Ele não pode virar o descaso do tipo, pô, tô aqui de cueca, vou sair com a Beatriz, ah, mano, tô indo com, mano, uma berma. Já tá me vendo todo dia mesmo, de qualquer jeito. Tênis velho, cueca larga, sabe? Calcinha velha, cueca larga, sabe? Ai, puta. Ai, tenho que ir lá dar um trato na patroa. Vira aquela coisa que é, vira um descaso. E isso corrói a relação, entendeu? Eu sinto que esse que eu chamo do dar por garantido. Ah, já tá comigo há tanto tempo mesmo, agora aceita qualquer porra, posso fazer o que eu quiser, que não vai embora, né? Já tá aqui faz tanto tempo, por que vai desistir agora, sabe? Isso é o pior universo de todos, velho. Isso é muito problemático, né? Porque eu já vi inúmeras, e quando eu falo inúmeras, são tipo assim, milhares de relações em que a pessoa tá com a outra pessoa só por conforto, né? Então assim, comodidade, né? Eu não quero ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho. E aí você fica com a outra pessoa numa relação horrorosa, numa relação desgastante, numa relação onde ninguém investe mais em ninguém, no outro ou nele mesmo. E aí você fica com a pessoa porque já tá há cinco anos com a pessoa. E você pensa assim, caraca, cara, vou ter que conhecer uma pessoa do zero, que preguiça. E hoje em dia chega mensagem pra mim todo dia também, nossa, preguiça de conhecer gente nova. Isso também é um baita problema. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Catarina Bartz e a Beatriz Rangel. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado junto com outro vídeo que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!